E aí galera, esse aqui é o Rio de Eufrase Ele tá um pouquinho seco porque a turbina não tá totalmente aberta Essa aqui é a estrada, a continuação da estrada Esse aqui ó, cheio de mato Aí aqui a continuação do Rio Tudo lindo, tudo verde Olha o terreno do seu Eufrase